Turistas de Guerra Bizarros casais, restos mortais Do Ibirapuera O vírus do amor Dentro da gente Beira o caos Quarenta e dois graus De febre contente Prisioneiros de um arranha-céu Lá embaixo o mundo cruel É tão chatinho Você é toda minha munição Não negue fogo Pro meu coração Machucadinho Cambalate De paixão Cambalate Cambalate Aqui estamos nós Turistas de Guerra Bizarros casais Restos mortais Do Ibirapuera O vírus do amor Dentro da gente Beira o caos Quarenta e dois graus De febre contente De febre contente O vírus do amor O vírus do amor O vírus do amor É tão frio De febre contente O vírus do amor O vírus do amor Obrigado.